Minutos, um assunto agora que a nossa mandinha ama, hein? João Guilherme de Cropped. Novamente, é isso mesmo, o homem resolveu tirar a blusinha do armário pra um ensaio fotográfico. Ele detalha essa história pra gente, e quem vai detalhar é o nosso Felipe Campos. Pois é, olha, trago informação de que não foi qualquer ensaio não, viu? Dessa vez, o Cropped foi usado pra tirar algumas fotos com profissionais renomados no meio fotográfico, pois é. E olha só aí, as imagens já estão circulando pelas redes sociais. A atitude chega meses após ter sido alvo de crítica da nossa Amandinha. Pois é, a Amanda não namora com homens que usam Cropped, viu? Do Nego Di e também do Rafael Cardoso, do ator. E na época, mesmo na semana passada, não, na semana de moda em Paris, João Guilherme precisou usar as redes sociais pra rebater todos os comentários negativos de que simplesmente não gostou de ver... pra quem simplesmente não gostou de ver um homem usando uma blusa com a barriga de fora. Ou seja, ele faz isso pra causar de verdade, gente. Essa é a manobra. Você sabe, Fê, que existe um homem nesta bancada que não usou Cropped, mas já ouvi de saia. Quem é? Quem você acha que é? Mano Ferreira, liberal. Gente, vamos lá. Mano Ferreira. Gabriel Azevedo é usuário de saias. Mentira, é verdade. Opa, o Gabriel. Você usa saias? Quando foi que isso aconteceu? O Gabriel é tipo quilte, assim? Tipo aquelas escocesas? Ah, de fato, num carnaval eu usei um quilte. Posso pegar ali o quilte que eu tenho e... Não, gente, mas o carnaval é um carnaval. Agora eu queria muito ver, eu gostaria muito de ver o nosso agroboy de Cropped. É, bom. Essa vai ser difícil, hein? Por quê? Eu não gosto, é feio pra caramba. Não é feio. É feio, eu acho um verro. Pô, tá todo mundo bem vestido aqui, apesar do Paulo ter falado que nossa paleta tá meio chamativa. Roupa linda aqui. Não liga pro que ele fala que não tem nada de mim. Paulo, o tênis sem meia, mas meu, Cropped, Cropped, eu acho feio. Não, Cropped, olha, eu... Aqui é o Paulo. Olha, olha, não falei que tinha saia? Não, mas essa é uma saia ali. Ele trouxe uma saia, ele trouxe uma saia. Isso aqui é uma saia decente. Ô, Gabi, coloca... Gente... Olha, não, mas isso aí o que que é? Isso já é fetiche. Isso já é fetiche. Isso já é fetiche. Não, vamos lá. Ó, eu vou te falar uma coisa. É só isso que você tava falando, né? Coloca ela, coloca ela, mostra pra gente como vai ficar. Ah, não sei que eu vou dizer que ainda estamos de manhã. Ô, ô, Gabriel, ô, Gabriel, coloca aqui. Como que ele tava com essa saia aí já no jeito? Isso foi. Eu fiz, meu, foi prestouço. Ô, Gabi, espera um pouquinho, deixa eu entrar numa articulação aqui. Gabi, faz o seguinte, coloca essa saia e mostra pra gente como ficou. É um guilty, não é uma... Eu não vou criticar. Ô, professor, professor Gabriel, eu não vou criticar. Gabriel, então vai lá, coloca a cute e volta pra gente ver como ficou, por favor. Você sabe que o primeiro processo de cassação brasileira foi por conta de um político que apareceu, né, com a parte de cima vestindo casaca e com as pernas à mostra. Então, eu não vou lhe dar esse gostinho aqui no ar. Deixa a presidência da Câmara de Belas Olvas, certo? Mas depois você me manda uma foto. Depois você me manda uma foto no direct? Muito bem. Fala, Mandinha. Bom, vamos lá, né? Não, inclusive eu vou responder uma denúncia no Ministério Público por conta da minha opinião do João Guilherme de Cropped. Assim, tiraram de... Ô, liberal por inteiro, tiraram de mim o direito de criticar o Luke. Tá certo isso? É surreal. É verdade, uma denúncia crime. Eu posso ser presa se a denúncia... Por criticar... O que você disse? Oi? O que você falou do Cropped? Eu falei que eu acho horroroso o homem e aí eu fiz o disclaimer. Não estou falando de gays, estou falando de homem. Eu, enquanto mulher, não acho atraente homem usar Cropped. Essa foi minha opinião sincera e verdadeira que eu levarei até a prisão, se for necessário. Mas tiraram de mim, enquanto mulher, o direito de criticar o Luke. Olha que absurdo. De uma denúncia crime no Ministério Público. Qual que é o seu perfil de homens vestidos, Amadinha? Qual que é a sua roupa, assim, que você fala, uau? Vamos ver aqui. Aquelas nenhum desses. Não brinca. Olha o seu fio mal na fita aqui. Não, o Felipe com a meia dele ali de melancia hoje está... Fala, Antônia. O Ministério Público aceitou essa denúncia? Não aceitou, ainda bem. Ainda não chegou a nenhuma intimação. Eu espero que assim siga. Só falta ela. Manda estar salvo aqui. Uma denúncia crime. Mas já que vocês aqui da bancada acham normal, então vamos ver a manhã de Cropped, vocês? Não acho que é essa, não. Não, olha, eu acho que o pior Cropped é o involuntário. Aquele que você está acima do peso, levanta a mão e já virou Cropped. Não, pelo amor de Deus. Antônia, você não gosta, né, de homem com Cropped? Eu gosto, eu gosto. Mas para isso tem que ter uma barriga bem rachadinha, porque essas barriguinhas de lobriga que esse... Olha, eu acho o seguinte, olha, o homem para usar Cropped, ele tem que ser extremamente viril. Porque se ele for mais ou menos Johnny Luxo, não fica legal. O que seria um Johnny Luxo? É, o Johnny Luxo era um personagem, assim, o Johnny, na verdade, é um DJ, nem sei por onde anda o Johnny Luxo, era um DJ que ele se vestia muito exuberante. Ele é amicíssimo da Carolina Ferraz. É, e aí o Johnny Luxo, ele é conhecidíssimo. Ele tinha banho? Nas baladas, assim. Não, ele é magrinho. Não, ele é magrinho. Não, ótimo. Qualquer hora eu te mostro uma foto do Johnny Luxo. Não, não pode usar. Então, assim, não pode, você pode vir, inclusive, amanhã. Eu usaria, Paulo. Olha, depende, minha querida, depende. Vocês sabem que nesse programa a gente sai do 8 para o 80. Eu posso. Olha só, nós vamos agora para uma coletiva.